Olá, bom dia. Um dos homens mais provados da Bíblia Sagrada foi Jó. Jó passou por duras provações. O próprio apóstolo Paulo também enfrentou muitas provações, muitas dificuldades no seu ministério. A Bíblia fala que Jó era o homem mais rico do Oriente e Deus provou Jó. A Bíblia diz que ele perdeu todo o seu patrimônio, seus filhos também morreram e ele perdeu também a saúde, que era o de mais precioso que ele tinha. Mas a Bíblia diz, recomendações do Senhor Jesus, quando nós lemos João 16, 33. Tenho vos dito isso, que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, neste dia, está te dando ânimo. Ele faz o convite para você, Mateus 11, 28. Vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Portanto, Jesus, ele te convida para você entregar esse fardo leve para ele, esse fardo pesado, e ele te dá um fardo leve. Esse jugo pesado, ele está quebrando na tua vida. A Bíblia fala sobre a unção que despedaça o jugo. Quero te convidar, nesse dia de hoje, a confiar nas promessas de Deus. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que estão enfrentando um vendaval. Tem dia que você amanhece e não sabe o que vai dar de alimento para os seus filhos. Talvez você esteja desempregado. Talvez você esteja como Jó, que perdeu tudo. Porém, a Bíblia, ela relata que Deus mudou o cativeiro de Jó. E ele vai mudar o seu cativeiro nesse dia de hoje. Eu quero profetizar agora como profeta de Deus. Profetizar a mudança, a mudança da tua história. Deus te tirando do cativeiro. Elias esteve dentro da caverna. E o anjo apareceu para ele e disse, Elias, o que tu faz aí, Elias? Sai para fora. Come. O anjo colocou a comida para ele. E com aquela força daquela comida. Ele andou 40 dias e 40 noites. A Laba Chubicanta de Comanagasúbia. A Bíblia diz que Jeremias esteve dentro do calabouço. Deus usa o Etíope e a Limelec para tirar Jeremias do calabouço. A Bíblia diz que Jacó, ele fugindo do seu irmão, ele passou momentos difíceis também. Ele errou, errou. Mas Deus o perdoou e transformou a vida de Jacó. Ele era considerado ali pela família, pela sociedade, como aquele irmão que tentou enganar o seu próprio irmão. Se você olhar também para a vida de Esaú, Esaú entregou a bênção da primogenitura para Jacó. Jacó, conquizado, conseguiu tomar ali aquela bênção da primogenitura, enganando o seu irmão. Mas o atributo de Deus, da misericórdia, ele vale para todos. E o atributo da misericórdia, a misericórdia de Deus, ela é a causa de não sermos consumidos. Você pode ter errado, você pode errar, mas você tem sobre você o atributo da misericórdia de Deus. Receba a misericórdia de Deus hoje, o perdão. Volte o teu pensamento para o início de quando você começou ao primeiro amor. Porque Apocalipse 2, 4, a Bíblia diz, tem um porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Então esses homens de Deus que já tiveram no calabouço, Deus o arrancou do calabouço. Deus o arrancou da cova. Deus o arrancou da caverna. Deus mudou a história deles. A glória de Deus, a graça, ela te alcança. Não importa, só tem um pecado, meu querido, que não é perdoável. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E muitos, na verdade, não sabem o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo não é você, às vezes, não acreditar no dom de alguém. Não é acreditar que alguém está sendo usado pelo Espírito Santo. Você não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma inversão de valores. É atribuir o que é de Deus para o diabo. E atribuir o que é do diabo para Deus. Ou seja, é você que conheceu o dom de Deus. Sabe que você era usado por Deus. E agora você se afasta do caminho de Deus, não que é Deus. E você agora quer servir o diabo. Quer as práticas pecaminosas de Satanás e dizer que lá é bom, que lá você é feliz e que você não era feliz quando estava com Deus. Isto que é uma verdadeira blasfêmia. Mas se você não blasfemou contra o Espírito Santo, se você adulterou, se você mentiu, se você roubou, se você pecou, se você prostituiu, hoje a graça te alcança. Não é o homem que vai te perdoar. Não é o homem que vai te salvar. Não é o homem que vai mudar a tua história. Mas é o sangue carmezim. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. No Velho Testamento, a Bíblia diz que no Velho Testamento, o perdão dos pecados era feito através de sangue de animais. Por isso que o escritor aos hebreus, ele diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que o escritor aos hebreus fala isso, que tem que ter derramamento de sangue para ter perdão. E no passado foi derramado sangue de animais. Mas hoje o sangue que foi derramado foi o sangue carmezim de Cristo Jesus. Por isso que na tipologia bíblica, o vermelho, o sangue, na tipologia, aquele cordão de escarlate que foi colocado ali nas muralhas de Jericó, na casa de Raabe. Aquele sangue justificou a família de Raabe. Aquele sangue perdoou a família de Raabe, o sangue de Cristo tipificado no cordão de escarlate que foi colocado na janela da casa de Raabe. O sangue dos animais que foram jogados nos umbrais da porta do povo hebreu na saída do Egito tipifica o sangue de Jesus. E é esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário que eu profetizo, eu declaro que você está sendo perdoado agora. Se o diabo te acusa por alguma falha, a partir desse momento entregue o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo, porque o sangue dele tem poder. Por isso que os crentes, gente, são o único segmento religioso que clama o sangue de Jesus tem poder. Em nenhum outro segmento você vê a pessoa falar, o sangue de Jesus tem poder. Você não ouve, porque eles não sabem, eles não aprenderam com os seus líderes. Eu, como pastor, estou aqui para te ensinar que o sangue de Jesus tem poder em qualquer situação. Por quê? Porque é bíblico. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinho, uma coisa eu vos digo para que não pequeis, mas se alguém pecar, o sangue de Jesus Cristo te perdoa, te purifica. A Bíblia diz que lá em Isaías 1, 18, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornaram brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmezim, se tornaram brancos como a lã. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Entendeu? Por que o crente clama o sangue de Jesus? Porque o crente diz que o sangue de Jesus tem poder. Então, diante de qualquer circunstância, de qualquer situação, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Por isso que hoje não tem luta, não tem provação, não tem dificuldade. Não tem pecado, não tem doença, não tem problemas, não tem aflições, não tem conflitos, não tem nada que não possa ser destruído pelo sangue de Jesus. E é por esse sangue que, neste momento, agora, eu clamo pela tua vida, recebo o perdão de Deus. Jó teve, ele não, Jó teve, ele pecou em alguns momentos, pecou, mas ele não blasfemou. O pecado dele foi da murmuração, mas ele não blasfemou. E Deus perdoou ele. Deus te perdoa. Deus mudou o cativeiro de Jó, mudou a história de Jó, muda a sua vida. Receba a vitória. Eu quero orar pela sua vida e que Deus te abençoe. Me siga nas redes sociais, Instagram, YouTube. Compartilhe. Pai, nesta tarde, eu te peço perdão pelo sangue de Jesus e declaro que todos que estão ouvindo esta mensagem e que vão compartilhar serão perdoados pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos dá vitória e escreve o nosso nome no Livro da Vida e nos dá direito à garantia da salvação no céu, na vida eterna. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Paulo Moura. Fiquem todos com Deus.